Olá, na passada terça-feira, dia 27 de agosto, o programa Manhã-CM revelou que Fanny Rodrigues e Jorge Frade enfrentam possíveis punições da TVI após um episódio de ciúmes nos bastidores do programa Somos Portugal. A situação, descrita pelo comentador Leo Caeiro, envolveu Fanny Rodrigues, Jorge Frade e Catarina Miranda, colega de trabalho do casal. Segundo Leo Caeiro, a atenção surgiu quando Jorge Frade foi visto a conversar com Catarina Miranda sobre questões profissionais, enquanto Fanny estava ocupada a gravar outro segmento. Ao regressar, Fanny não escondeu o seu descontentamento e protagonizou uma cena de ciúmes diante de várias pessoas nos bastidores do programa. O comentador também revelou que o operador de câmara, Jorge Frade, já teria sido punido pela estação devido ao incidente. No entanto, parece que Fanny Rodrigues também não vai escapar às consequências. Segundo Leo Caeiro, a apresentadora vai de castigo brevemente, embora não tenha especificado qual será a medida disciplinar aplicada pela TVI. Teresa Guilherme, que também participa no programa com Rui Oliveira, considerou o incidente grave, destacando a seriedade da situação. A veterana apresentadora, conhecida pelo ter apresentado vários reality shows, solunhou a importância de manter o previsionalismo no ambiente de trabalho, especialmente quando se trata de figuras públicas com grande exposição mediática. Este episódio lança uma nova luz sobre a relação entre Fanny Rodrigues e Jorge Frade, que já vinha sendo alvo de rumores e especulações nos últimos tempos. A tensão nos bastidores do Somos Portugal parece estar agora a ter repercussões mais sérias, tanto na vida pessoal dos envolvidos, como no ambiente de trabalho da TVI. Obrigada por assistir!